Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem A pista já falta de bom advogadão Fazendo tudo que eu não fico disparador Rap é um compromisso, conteúdo e minha levada Enquanto o rap estiver tudo eu vou chegar na improvisada Procuro e não me perco, quando eu chego no improviso Seus rap são modinhos, meus rap são meus serviços Eu chego, vou sair levado e chego, mostrando o tom Seus rap, eu sou azona, é conteúdo e improvisação A gente trava e te mostra uma experiência Vai chegar fazendo sangue, zoando minha aparência Seu tá ligado que eu te falo, improviso Rap é muito bravo e sente-se e me diz Seus rap, eu tô ligado que eu acabo o doutorado Seu rap, eu acabo a pontinha, a monetização tá acabado Isso aí é sangue mano, tá viu? Aí ó Aí ó, é tipo assim, eu chego no freestyle Eu me mandando a minha rima e animando esse baile Tu vê de cabo frio e eu vou que vou Faz o calor de São Gonçalo ou tu vai pedir calor? Menor, escuta que eu vou falar Do que eu vim aqui mano pra argumentar Eu faço uma rima de jogo na rede Tu é feio pra caralho, igualzinho do leite verde Menor, agora que te deixo feliz Porque que na batalha você é muito feliz Porque na rima tu pede bis Tá igual um véi Com esse peixe no nariz Eu tá ligado que eu vim te batir nas pá Botando no meu freestyle pra contigo Acabar seu serviço é bom Eu falo uma Sanda-se Ninguém te perguntou porra nenhuma Eu tô ligado que eu venho no túdio Que é por lá do seu trabalho Mete pena pro estúdio É tipo assim Veio de cabo frio e não vim pra depois Eu tô zero, vinte e um Esse babaca vinte e dois Ai o menor Vou te gastar Eu fico na batalha pra você te aliquilar Você rima mal Veio de cabo frio e eu vim te gastar Te jogo dentro do rio Sabe o porquê? Vendo o rãozinho do lago Ai você é um babaca Meu vinte e dois é um otário Você não sabe rima Você não acabou metade Eu não sei o momento Nada ponto pra te atacar na batalha Porque aqui eu não deixo o baile Eu vim botando a minha rima Aqui não te atrapalha Menor Veina Porque eu vou falar Que eu chego aqui Faz a gente gastar Porque Quer conhecimento? Na moral Mete pena aqui Vai rimar com o marechal Que é sangue Ei! 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 Aí! Ae! 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 O cara quer falar comigo E quer chegar aqui no sangue Tá o tal do fuxinha Trocando com tal do tangue Tá levando, tô de pau Aprescendo meu Brasil O cara tadinho Então querendo troca com fuzil Não entendi O fuzil você quer chegar Seu rap muito fraco Ainda tá querendo a cabislo Quer falar que não faze rap Sem improvisação Seu rap só pra ter um do foco Sem concepção Não entendi Cê tá ligado, mas tem meu servido Já foi tanto uma sozinha Só propaganda, só de tipo, não entendi Cê tá ligado, eu sei que bate em clube Tinha a bateria pra postar no Facebook, não entendi Ainda tem a cor que eu ia falar Cê pode me copiar, mas não chegou Me foi conhar, chegou perto de mim Mas eu vou causar seu fim, parceiro hoje Bateu de frente, na sua casa não deu pra mim Isso aí rapaziada, pô barulho, pô batalha Quem tá vivo é eu! Eu pensei Calma aí filha Emocionadão MC MT MC Bisteca Barulho Barulho, quem gostou da rima do MC MT Tá barulho, quem gostou da rima do MC Bisteca MC Bisteca MC NT Bisteca classificado para...